Canção de Roda Canção de Roda E nos cantei Canção de Roda E nos cantei Olha aquela pinha Quando cai não sei Olha aquela pinha Quando cai não sei Canção de Roda E nos cantei Canção de Roda E nos cantei Olha aquela pinha Caiu quando não esperava Olha aquela pinha Caiu quando não esperava Canção de Roda 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 Canção de Roda